O chão não dá Plantei amor no coração bem profundo Semeei amor no mundo Ainda tem amor pra dar O chão dá Se a gente planta Se a gente não planta O chão não dá Mas chão dá Se a gente planta Se a gente não planta O chão não dá Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei Na primeira ressurreição Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei Na primeira ressurreição Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei Na primeira ressurreição Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira insurreição. Amém! Ô glória! Quem está conosco aqui que é pela primeira vez? Tem alguém? Pela primeira vez. Tem alguém? Tem alguém pela primeira vez? Deus abençoe. Tem um senhor ali que Deus abençoe. Tem mais alguém? Pela primeira vez. Deus abençoe a senhora também. Quem está conosco aqui que pertence a outro ministério, levante a sua mão. Está nos honrando. Deus abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém! Essa casa é a casa do pai e ele tem pão quentinho. Porque papai não dá nada estragado para os seus filhos. Amém! Aleluia! Tem pão quentinho na hora para poder dar para cada um. Amém! Mas quem está aqui que é da igreja pentecostal, Deus é amor. Levante a mão. Deus abençoe. Que coisa linda. Mas quem está aqui que pertence a Jesus Cristo. Que maravilha! Aleluia! Amém! Eu convido vocês para se colocar de pé em nome de Jesus. Por gentileza. Fique em pé aqui na Deus. Amor. Você senta, se levanta a bênção. Você recebe a bênção. Você levanta, você recebe a vitória. Amém! Levante a mão para o céu e bate palma. E glorifica o nome do Senhor recebendo o pastor Indaí. Que vai estar entregando a palavra do Senhor. Aleluia! Deus abençoe, pastor José. Pode bater palma e dar glória para Jesus, meus irmãos. Essas palmas é para Jesus, é com mais fé. Quem aceita a paz e Jesus pode aplaudir o rei porque ele está aqui. E quando ele vem, ele vem para curar, ele vem para restaurar, ele vem para libertar. Ele vem para transformar a situação de vida. Pode aplaudir, pode glorificar. Coloca um glória junto com as suas palmas que você vai ver como tudo vai mudar na sua vida. Aleluias! Já vem para frente para receber a oração. Já forma a fila. Que nós já vamos fazer a unção acompanhado da oração. Mas vem adorando a Deus assim, ó. Nesta noite feliz, neste sã. Eu marquei, eu marquei. Traz os seus pertences. Um encontro com Deus. Vai lá! Seu amor é real. Sua paz gozarei. E aí? Eu marquei o encontro com Deus. Levanta a sua mão e canta. Eu marquei o encontro com Deus. Neste santo, neste santo lugar de oração. Seu amor, seu amor é real. Sua paz gozarei. E a igreja? Eu marquei o encontro com Deus. Deus, levanta as suas mãos. Eu marquei o encontro com Deus. Deus, aonde? Neste santo lugar de oração. A igreja é seu amor. Sua paz gozarei. Eu marquei. Eu marquei o encontro com Deus. Começa dando glória, 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 glória. Senhor, meu Deus e meu Pai. É agora, meu Deus, a unção, Senhor. A unção, meu Deus, da vitória, meu Pai. Hoje é o quinto dia desta campanha. Em que eu já posso contemplar as Tuas mãos. Trazendo o grande milagre para aquele que crê, Senhor. É a Tua palavra que nos diz, Senhor. Que aquele que crê em Ti, ainda que esteja morto, viverás. Então venha, meu Deus, agora. Nesta unção, trazer libertação. Nesta unção, trazer a cura. Nesta unção, trazer a transformação para esta vida, meu Pai. É a unção acompanhada, meu Pai. É da oração, meu Deus, o Senhor faz o que o homem não fez agora. O Senhor peleja, meu Deus, pela vida do Teu servo. É da Tua serva que clama. Meu Deus, é uma oração, Senhor. Firmada para alcançarmos o grande milagre das mãos do Senhor. Então venha, meu Deus, agora. Atender o clamor do Teu povo. Clama, meu irmão, clama. Clama com fé que Deus está atendendo. Clama com fé que Deus já está agindo. Clama com fé. Meu Deus, a última palavra que ainda não é o homem. É o Senhor que faz. Esta unção, meu Pai, é. É uma unção para transformar a situação de vida, meu Pai. De cada um que está clamando. De cada um que está pedindo, meu Pai. É de cada um que está invocando. É o Teu nome neste dia, Senhor. É meu Deus, a força do mal. É não pode prevalecer, Senhor. É diante desta campanha. É da saúde para a Tua serva. É da livramento, meu Pai. É meu Deus, move as Tuas mãos agora. Entrega o Teu grande milagre. Entrega a Tua grande bênção, Senhor. Entrega, meu Pai, sobre a vida daquele que clama. Clama com fé, meu irmão, clama. Sai daí agora. É obra do inimigo tem que sair. É obra do diabo tem que cair por terra. É pelo toque da unção. É a unção da libertação, meu Pai. Quantas vidas liberta nesta campanha. E hoje não vai ser diferente. O Senhor vai libertar, meu Pai. Pelo poder da Tua palavra. O Senhor vai repreender, Senhor. As artimanhas de Satanás. Que venha atormentando esta vida. Que venha atormentando esta casa. Nós te repreendemos, Espírito do mal. Nós te repreendemos, Espírito da enfermidade. Clama, meu irmão, clama. Clama que Deus vai atender. Clama que Deus vai agir. Clama que Deus vai curar. Clama que Deus vai responder. A resposta que você tanto almeja. O Senhor já está trazendo. Meu Deus, é vida. Que vive uma vida atribulada. Atormentada, perturbada, meu Pai. Meu Deus, mas agora. Através da oração. O mal tem que cair por terra. Olha o Teu povo orando, meu Pai. Olha o Teu povo clamando, meu Pai. Olha o Teu povo suplicando, meu Pai. Olha o Teu povo perseverando. Olha a Tua igreja, Senhor. Que carece de um milagre, meu Pai. Meu Deus, quantas vidas que estão neste momento, meu Pai. Necessitando muito. É da ajuda do Senhor. Venha, meu Deus, agora. Trazer um milagre para esta vida. Venha trazer, meu Pai. Conforto para esta alma. Tu és o Deus que atende. A nossa oração, meu Pai. Vidas clamando pela libertação. Vidas clamando pela transformação. Vai clamando, meu irmão. Vai clamando. Meu Deus, é vida. Que estão perseverando, meu Pai. Porque entendeu que a última palavra é. Que ainda não é o homem. Mas é o Senhor que trai. A cura, meu Deus, agora. Traz a libertação, meu Deus, agora. Presta a vida deprimida. Oprimida, sai daí agora. Obra do inimigo, sai daí agora. Meu Deus, todo mal, Senhor. Tem que bater em retirada agora. Tu és o Deus que vence. Todo tipo de batalha, meu Pai. Repreendendo a inveja. Repreendendo, meu Pai. É para clamar, meu irmão. É para clamar. Clama com fé agora. Clama a mim. E responder-te, ei. Diz a palavra. Anunciar-te, ei. Coisas grandes e firmes. Que ainda não sabe, ei. Meu Deus, é uma campanha de um céu, é. É uma campanha, meu Pai. Aonde a Tua presença, ela é notória, ei. Para ajudar a cada um a se levantar. Ajuda, meu Deus, agora. Esta alma, meu Pai. Que hoje pede, meu Deus, cheio de fé. Que hoje clama, cheio de fé, meu Pai. Liberta, meu Deus, pelo toque das Tuas mãos. Transforma, meu Pai. Protege, Senhor, agora. Meu Deus, o Senhor dará proteção, ei. O Senhor dará livramento, meu Pai, ei. O Senhor entrega, meu Deus. A unção da vitória, ei. O Senhor entrega, meu Pai, ei. A unção do milagre, Senhor. É cura, meu Deus. É livramento, ei. É prosperidade que o Senhor dará, meu Deus. Para a alma aflita, é. Para a alma sedenta, meu Pai, ei. Que entrou na guerra, Senhor. Entrou na batalha, meu Pai, ei. Meu Deus, esta campanha, é. É uma campanha revelada, é. Aonde as Tuas mãos, meu Pai, é. Ela toca, meu Deus, no mais profundo do coração do homem, é. Ó Deus, eu creio, é. Que veremos milagres acontecer, é. Sai do caminho dEle todo o mal agora, é. Sai da mente pelo poder do sangue, é. Garante, meu Pai, é. O Teu milagre, Senhor, é. Sobre a vida daquele que clama, é. Sobre a vida daquele que pede, meu Pai, é. É uma unção transbordante, é. Unge a minha cabeça com óleo, é. E o meu cálice transborda, é. Meu Deus, é a manifestação, é. Do Teu poder, da Tua graça, é. Da Tua unção, meu Pai, é. Neste dia chamado hoje, é. Atende, meu Deus, agora, é. Peleja, meu Deus, agora, é. Dá-lhe a Tua milagre, dá-lhe a Tua cura, Senhor, é. Dá restauração, meu Pai, é. Pra vida de cada um que clama, é. Pra vida de cada um que pede, meu Pai, é. Pra vida de cada um que invoca, Senhor, é. Olha aí, meu Pai, é. Atende a oração, Senhor, é. Atende, meu Deus, o clamor, é. Atende, meu Deus, a nossa oração, é. Meu Deus, o milagre acontece, é. Quando nós clamamos, o milagre acontece, meu Pai, é. Quando nós pedimos, Senhor, é. Ó Deus, unge mesmo, Senhor, é. E ordena o Teu milagre, é. Confirma a Tua benção, é. E dá-lhe a Tua vitória, é. Em nome de Jesus, diga amém. Pode bater palma e dá glória pra Jesus. Quem orou com fé, pode bater palma e dá glória pra Jesus, meus irmãos. Louva, 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 louva a Deus. Quem trouxe a Bíblia, pega a palavra de Deus. Já vamos à leitura. Jesus está aqui. Posso ouvir um amém da igreja? Posso ouvir um amém da igreja? Deus abençoe, ouvintes, que já estão conosco também, em sintonia com o programa Voz da Libertação. Hoje é o dia da sua vitória. Quem crê assim, levanta a mão e dá uma glória para Jesus. Hoje é o dia do seu. Hoje é o dia do seu. Olha pra quem está do seu lado e diga pra ele, hoje é o dia do seu milagre. Não, diga com mais fé, diga, hoje é o dia do seu milagre. Jesus vai ordenar milagres. Quem crê que Jesus ordena milagres, diga a glória pra ele. Pega as vossas Bíblias, meus irmãos. Vamos à leitura. Jesus tem algo grande preparado pra você. Fica ligado porque o Senhor vai passar aí pra te abençoar. E eu tenho certeza que quando o Senhor chega, não tem capeta que resiste, não tem demônio que resiste. E esse é o dia que o Senhor fez para nos abençoar. Posso ouvir um amém da igreja? Quem está feliz por ter chegado na casa de Deus, diga a glória e adeus. Foi fácil chegar aqui? Não foi. O diabo lutou. Lutou ou não lutou? Engraçado, quando você fala que vai pro shopping, o diabo não luta. Vai pra cidade, o diabo não luta. Mas falou que vai pra igreja. Hum, o negócio complica. Mas Deus te trouxe. Trouxe ou não trouxe? E quem venceu a batalha? O diabo ou Deus? Então levanta a mão e diga, Deus venceu mais esta batalha. Livro de Juízes, queridos irmãos. Jesus tem uma palavra pra você. E eu tenho certeza que hoje vai acontecer algo notório sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Hoje você não volta pra casa do mesmo jeito. O Senhor tá dizendo que a espada já está nas suas mãos. Quem crê assim, diga a glória e adeus. Juízes, capítulo 7. Capítulo 7, primeiro. Quero saudar aos ouvintes que estão me ouvindo neste momento, pelas duas grandes emissoras, 102.9 FM, 1030, Rádio Capital, do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos. Transmissão direta e ao vivo, da rua Senador Pompeu, número 27. Deus tem uma bênção preparada para a sua vida. E hoje vai acontecer milagres na sua casa. Você que me acompanha pelo YouTube, Facebook, compartilhe. Você pode agora se inscrever no canal. Já pode enviar aos teus amigos. Daqui a pouquinho, transmissão da Grande Vigília, uma madrugada de avivamento, onde Deus vai derramar a Vigília do Renovo. Quem vem para a Vigília do Renovo, recebe renovo para o mês inteiro. Domingo, início da grande campanha, os sete mergulhos de Namã. E a entrega também dos meus projetos nas mãos de Deus. Mais uma etapa, mais uma etapa, porque tem muita gente para Jesus curar. Quem não entrou na campanha, a oportunidade é essa. São sete domingos, sete mergulhos em cada mergulho, um milagre em cada milagre, um testemunho. Juízes, capítulo 7, primeiro, diz assim, quem já encontrou, diga-me, hein? Diz assim, Então Jeroboal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, se acamparam junto da fonte de Arod, de maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte e pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo para eu dar os Midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. A minha mão, a minha mão, agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, vamos lá, toda a igreja, quem for convarde, diga quem for convarde, não, 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 diga com mais fé, diga quem for convarde, ei, nós estamos no final de semana, amanhã tu não vai trabalhar, então bota força nessa voz e diga, quem for convarde, e medroso, que volte, diga que volte, e olha lá, ó, e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade, então voltaram no povo, dois, vinte e dois mil, dez mil ficaram, e disse o Senhor a Gideão, ainda tem muito povo, a fazer descer ali para tomar a água, e provarei, e será, e será, olha lá, e será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá, porém todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, este não irá, e fez descer o povo, as águas, então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a língua, como lambe os cãos, esse colocará parte, como também todo aquele que se abaixar de joelho a beber, e foi o número dos que lamberam as águas com a boca, trezentos homens, e todo o resto do povo, se abaixou de joelho a beber a água, disse o Senhor a Gideão, com esses trezentos homens, que lamberam a água, que beberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas nas tuas mãos, pelo que todo outro, outra gente, se vá cada um ao seu lugar, e o povo tomou as suas mãos, a provisão, e as suas buzinas, e enviou todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda, porém os trezentos homens, reteve, e esteve no arraial dos midianitas, abaixo do vale, e a igreja diz a... a igreja diz a... levanta a palavra de Deus, e diga Senhor Jesus, tem que ser com mais fé, diga Senhor Jesus, fala comigo, porque eu quero, a tua palavra, pode se assentar, batendo palma, e dando glória para Jesus, pode adorar, pode glorificar, pode enaltecer, esta palavra é de Deus, e quando a palavra vem de Deus, ela faz uma mudança na nossa vida, e hoje é o dia de você dar o seu melhor adoração, a sua melhor glorificação, porque quando nós começamos a entender, o que Deus está preparando para as nossas vidas, fica mais fácil, queridos irmãos, de vencer a guerra, quando nós começamos a entender em primeiro ponto, que Deus não virou as costas para nós, e não nos abandonou, fica mais fácil de nós dar um passo, em direção ao que Deus está preparando, para as nossas vidas, sabemos que diante das batalhas que nós enfrentamos, não é para qualquer um para sair a batalha, se fosse outro tinha desistido, se fosse outro tinha pulado fora, se fosse outro já estava a base de remédios controlado, mas como Deus escolheu você, eu quero dar os parabéns para você, porque Deus vai colocar o carimbo de aprovado nesta noite, e vai colocar nas tuas mãos o que o teu coração almeja, entenda que Deus não vai provar qualquer um, Deus não vai permitir a luta sobre a vida de qualquer um, Deus vai permitir a prova na vida daqueles que já foram separados, e ele pode olhar e dizer, esse aqui já está resistente, a prova não vai tirar ele da minha presença, a perseguição não vai tirar da minha presença, a luta não vai tirar da minha presença, eu vou fazer maravilhas acontecer, para que todos possam enxergar, as minhas mãos operando sobre a vida dele, e olha quem é que Deus vai levantar, para socorrer o povo de Israel, que estava sofrendo nas mãos dos Midianites, você está reclamando da tua prova, porque você está 15 dias na luta, 20 dias na prova, um mês na prova, a Bíblia diz que o povo de Israel, passou seis anos de uma batalha travada, sendo perseguido pelos Midianites, trancado dentro da nação de Israel, não podendo sair, não podendo entrar, Deus vai levantar um homem, que está malhando trigo no lagar, em um lugar não apropriado, mas para fugir dos Midianites, que entrava na terra, saqueava a terra, dominava a terra, matava as pessoas, para possuir os bens, a Bíblia Sagrada diz que Gideão, ele vai malhar o trigo, no lugar diferente, ele vai fazer o seu trabalho, em um lugar diferente, ele vai trabalhar, para sustentar a sua casa, ele vai trabalhar, para manter a sua família, ele vai trabalhar, para não deixar nada faltar, só que ele vai no lugar, e oculto, no lugar escondido, dos olhos do homem, na mente de Gideão, ninguém vai me encontrar aqui, e a Bíblia diz, que em uma madrugada, o anjo do Senhor, aparece a Gideão, já apontando para ele, encontrando qualidade, e dizendo, varão valoroso, o Senhor é contigo, eu não estou entendendo, pregador, como que o Senhor é comigo, na situação que eu estou, Deus encontrou em você, valentia, Deus encontrou em você, ânimo, Deus encontrou você, em sensibilidade, do Espírito Santo, e é por isso, que Ele está te apontando, e está dizendo, varão valoroso, mulher valorosa, o Senhor é contigo, no meio das adversidades, no meio das situações, no meio das provas, o Senhor, não deixou de ser contigo, Ele te encontrou, nesta noite, só para levantar você, e fazer de você, o atalaia, nas mãos dele, para jogar o inimigo, por terra, e levantar a bandeira, da vitória, e anunciar, que operando Deus, ninguém pode impedir, Deus está contigo, no meio das circunstâncias, que você está enfrentando, Gideão está olhando, e está dizendo, peraí, ouve, um erro aqui, deve ter um erro, por aqui, como que o Senhor, é comigo, olha a minha família, olha como estou, olha como está a minha casa, como que o Senhor, é comigo, olha a situação, que nós estamos enfrentando, entenda, meu querido irmão, que a situação, que você enfrenta, não quer dizer nada, se Deus está contigo, ou se Deus não está, na prova, Deus está, na luta, Deus está, na guerra, Deus está, nos desafios, Deus está, no momento de paz, Deus está, no momento da tua dor, Deus está, no momento em que você tem saúde, Deus está, e no momento que você não tenha, Ele vai continuar, porque Ele não vai mudar, a maneira dEle agir na tua vida, não vai mudar, a maneira dEle operar na tua casa, não vai mudar, lembra o que Ele disse ao profeta Isaías, quando passares, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, quando passares pelo fogo, eu estarei contigo, entenda, meu querido irmão, que não importa a circunstância, o que importa é que Deus está contigo, eu não conheço, que decidiu andar com Deus, que Ele não vence, eu não conheço, que decidiu andar com Deus, que Ele fica envergonhado, eu não conheço um que decidiu andar com Deus, que está perdendo a batalha, não é, quem anda com Deus, carrega a bandeira da vitória, em todas as circunstâncias, aleluias, Gideão vai apontar e vai dizer, Deus não é comigo, houve algum equívoco, porque se Deus estivesse comigo, meu povo não estaria sofrendo, entenda, que Deus vai olhar e vai dizer, peraí, vocês estão cobrando de mim, mas vocês não estão fazendo o que eu estou pedindo, vocês estão adorando o baal, e não estão me adorando, vocês estão voltados para o baal, e não estão me adorando, olha que Deus Ele faz, quando o homem se distancia de Deus, Deus tira as mãos e tira os livramentos também, Deus tira as mãos e deixa o inimigo rodear, deixa o inimigo trabalhar, deixa o inimigo fazer, porque não tem como Deus defender aquele que não quer andar com Deus, não tem como Deus defender aquele que não quer ser filho de Deus, não tem como Deus guardar aquele que não quer ser, ei meu filho, andar com Deus, aqueles que não querem andar com Deus, infelizmente Deus não pode fazer muita coisa por ele, Deus ainda está fazendo, porque tem alguém intercedendo, mas se não tiver ninguém intercedendo, Deus não tem como, a nação de Israel está entregue nas mãos dos midianitas, e o povo, a Bíblia diz que o povo começa, uma oração de clamor, porque eles não estão aguentando mais, Senhor faz alguma coisa por nós, atende a nossa oração, entenda que a oração de uma, vai produzir mudança para a história de outros, a oração de uma, vai mudar a trajetória da vida de outros, e é isso que Deus está preparando para a tua vida nesta noite, só a tua casa, só tem você de crente, mas é por causa de você que Deus vai mudar, a trajetória de outro no meio da tua família, só você serve a Deus, mas é por isso, que Deus vai mudar a trajetória de pessoas da tua família, olha o que a Bíblia vai dizer, que quando o povo está clamando, Deus vai à procura de quem é que ele pode levantar, Deus não vai levantar pessoas que não estão fazendo nada, Deus não vai levantar pessoas que não acreditam no poder de Deus, Deus não vai levantar pessoas que estão duvidando, que estão fugindo, Deus vai levantar quem está trabalhando, e quem é que está trabalhando, Deus olha para a terra na madrugada, Deus olha para a terra na parte da manhã, Deus olha para a terra na parte da tarde, Gideão está malhando trigo no lugar onde ninguém sabe, Gideão está malhando trigo no lugar onde ninguém imaginava que ele pudesse estar, e de repente o anjo aparece, parece que estou vendo, não diz a Bíblia, mas podemos conjecturar, o anjo apresentando e dizendo, ei Gideão, eu te encontrei, eu vi você, eu estou vendo você, não é de hoje, eu estou vendo você malhando trigo de manhã, eu estou vendo você malhando trigo no período da tarde, eu estou vendo você malhando trigo no período da noite, o que é malhar o trigo, é orar, é genjuar, é fazer uma parte com Deus, ei meu filho, é enfrentar tudo, e todos Deus olhou, Deus está de olho na tua batalha, não é de hoje, Deus está de olho nas tuas lágrimas, não é de hoje, Deus está de olho nos desafios que você está enfrentando, não é de hoje, e é por isso que hoje ele tomou a decisão, deixa eu colocar um ponto final, e bater o carimbo de aprovado, para que ele possa entender, que as minhas mãos não estão encolhidas, minhas mãos estão estendidas, aleluia, as mãos dele estão estendidas, a mão dele já está estendida para mudar o cenário, a mão dele já está estendida para socorrer alguém, a mão dele já está estendida para levantar alguém, não tem como o pregador tem, Deus quando fala com Gideão, Gideão não fica satisfeito, ele vai fazer prova com Deus, Deus aprova, Deus olha e diz, eu sei que você está um pouco duvidoso, porque na mente de muitas pessoas, depois que você entrega a sua vida para Deus, você está eliminado das provas, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós também vencereis, é palavra de Jesus, não pregador, agora eu sou crente, não fico mais doente, fica, a diferença é que agora você tem um médico, para te atender de madrugada, de manhã, a qualquer momento, não pregador, agora eu sou crente, não fico mais desempregado, fica, mas a diferença é que a porta fecha de manhã, e Deus abre outra porta, tarde é, não pregador, agora eu sou crente, eu não posso mais passar por luta, agora que você vai passar por luta, só que a diferença é, no mundo tu passava as suas lutas sozinho, e procurava ajuda na bebida, na cachaça, nas drogas, tudo que o Zé Pilantra gostava, na igreja você recebe força de Deus, para enfrentar a luta, para enfrentar a poró, para dar a volta por cima, e dizer, não ando mais sozinho, eu agora tenho paz na minha alma, porquê? eu ando com a presença do pai, eu ando com a presença do filho, eu ando com a presença, calabastro e alamás, deixa eu ver quem decidiu andar com ele, ei, abre a boca para adorar a ele, oh glórias, Gideão, já não está andando mais sozinho, Deus aprova o que Gideão está pedindo, e Deus está mostrando Gideão, não é só porque eu estou contigo, que você não vai passar por luta, eu estou contigo, e vou te usar para levantar, na terra, para mudar a trajetória, do meu povo, olha meu irmão, quando Deus tem algo, para fazer na tua vida, o diabo pula igual pipoca, na panela, se não botar a tampa, pula para o lado de fora, o diabo fica irado, ele fica revoltado, é por isso que você está passando por luta, e você não está entendendo, oh pregador, eu achei que ia ser só paz, não meu filho, ei, é guerra, é luta, mas a prova é certa, a diferença é que agora, você tem o Espírito Santo, que te consola, a diferença é que agora, você tem Deus, para te ajudar, quando tu não servia a Deus, a primeira coisa, que vinha na tua mente, era tirar a sua vida, agora a primeira coisa, que vem na tua mente, é dobrar o joelho e orar, olha a diferença, como é, servir a Deus, meu querido irmão, Gideão está olhando, e está dizendo, agora eu já sei, que Deus é comigo, agora eu não tenho mais dúvida, é o Senhor, qual é o plano, que o Senhor tem, faz uma convocação, leva o povo, para a montanha de Moriá, e lá te mostrarei, as coisas certas, que você irá fazer, os midianitas, não prevalecerão, de pé mais Gideão, hoje Gideão, eu só escolhi você, porque tu não estava desocupado, Deus não escolhe, pessoas desocupadas, Deus escolhe, pessoas ocupadas, ah pregador, não tenho tempo, vai aparecer tempo, ah pregador, para mim não dá, vai dar tempo, vai dar sim, porque quem te escolheu, foi Deus, e Deus viu, ele achou graça em você, e se Deus, achou graça em você, o negócio é você, e Deus, e mais ninguém, se Deus, olhou para você, e se apaixonou, por você, não adianta, fulano falar, ciclano falar, Deus está nem aí, para que as pessoas, vão falar de você, ou deixa de falar, não, mas ele era, ele era, agora não é mais, mas é, deixa o seu passado, para trás, é por isso, que a Bíblia diz, do teu passado, não me lembrarei mais, agora é tudo novo, vez que tudo, se fez novo, agora é cabeça erguida, enxergando lá na frente, e entendendo, que o projeto de Deus, para a tua vida, é para socorrer almas, é para mudar, a trajetória de vida, e Deus não pôde, levantar outro, porque se levantasse outro, não estava habilitado, como você está, para enfrentar, tudo e todos, então, eu quero te dar, os parabéns, meu filho, se sinta, privilegiado, para fazer parte, do exército, que Deus está levantando, na terra, para incendiar, esta nação, para esvaziar, o inferno, e encher o reino, de Deus, aleluia, Deus tem plano, com a tua vida, não adianta, você querer fugir, não adianta, você querer se escapar, Deus tem plano, com a tua vida, aleluia, Gideão, leva o povo, para a montanha, e quando ele, leva o povo, para a montanha, Deus fica, assustado, de ver, o número, de pessoas, que estava, no meio, da montanha, Deus dá uma olhada, e diz, nem tudo, que brilha, é ouro, ei Gideão, está na hora, de fazer uma separação, aí Gideão, tem muita gente, contigo, se eu permitir, esse povo, entrar na guerra, sem dúvida, que eles vão vencer, são mais, de 30 mil homens, contra mil homens, mas é claro, que vai vencer, só que aí no meio, nem todo mundo, está falando, a mesma língua, nem todo mundo, está pisando, nos mesmos passos, que você pisa, aí no meio, tem alguém, que não está decidido, a vencer, aí no meio, tem alguém, que está em cima, do muro, Gideão, hoje Gideão, não vou deixar, do teu lado, esses tipos, de pessoa, não, eu não vou deixar, atrapalhar, a tua vida, não, entenda, meu querido irmão, que Deus, vai selecionar, até suas amizades, a partir de agora, não é qualquer um, que vai poder, andar contigo, não é qualquer um, que vai poder, pisar na tua casa, não é qualquer um, que vai poder, entrar no teu carro, mais, não é qualquer um, que vai mandar, o whatsapp, para você, e muito menos, te seguir no Instagram, e daí por diante, não, não é qualquer um, porque os curiosos, estão lá, só para ver, se você está chorando, ou se você está sorrindo, Deus vai tirar, do teu caminho, hoje, só vai ficar, do teu lado, quem está disposto, a orar por ti, só vai ficar, do teu lado, quem fala a mesma língua, só vai ficar, do teu lado, quem está preparado, para aplaudir, a tua vitória, só vai ficar, do teu lado, quem já está, preparado, para ver Deus, te levantar, na terra, só vai ficar, do teu lado, aquele que acredita, na promessa, que Deus, te fez, ô pregador, você isolado, não, você vai ter, pessoas, por perto, que estão, disposto, a aplaudir, a tua vitória, porque, nem todo mundo, está preparado, para ouvir, o que Deus, está preparando, para te dar, tem alguém, que está duvidando, lembra de Ana, lembra de Penina, a maior luta, de Ana, era Penina, Penina, congregava, com Ana, Penina, ia para o templo, com Ana, Penina, ela apontava, para Ana, e dizia, eu sou mãe, de dez filhos, e tu não deu, nenhum filho, até agora, Penina, está ameaçando, Penina, está ameaçando Ana, mas Ana, está calada, Ana, está dentro, da congregação, mas olha, o que Deus, vai fazer, deixa eu separar, um pouco, agora aqui, Ana, tua oração, foi ouvida, agora, vai inverter, a situação, a humilhada, vai ser exaltada, e a exaltada, vai ser humilhada, fica tranquilo, porque daqui a pouquinho, Deus vai reverter, o quadro, da história, da tua vida, olha, Penina, querendo fugir, Deus está dizendo, fica, olha, Penina, querendo sair, Deus está dizendo, fica mais um pouco, mas para quem? porque precisa auxiliar Ana, ei, meu filho, o reino de Deus, é invertido, como pregador, o exaltado, é humilhado, humilhado, é exaltado, o fraco, é forte, o que chora, é bem-aventurado, olha, como trabalha, o reino de Deus, Deus sabe, como trabalhar, na vida do homem, Gideão, dá uma olhada, e diz, Senhor, como que eu vou separar, eu não sei, quem é quem, eu não conheço, quem é quem, pode me apresentar, eu sou o João, eu sou o Fermino, mas só Deus conhece, quem é o Fermino, Fermino, quem é ele, ah, o Senhor, o Fermino, é um homem que eu conheço aqui, o João, é um homem que eu conheço aqui, a Maria, é uma mulher que eu conheço aqui, peraí Gideão, deixa eu dar uma olhada aqui, Deus conhece o homem, por dentro e por fora, Deus sabe das intenções do homem, Deus sabe das intenções das mulheres, Deus sabe, meu irmão, porque quando Deus olha para a terra, Ele vê diferente, não vê como vê o homem, entenda que o homem olha para a sua aparência, Deus olha para o coração, e olha o que Deus vai falar, Gideão, eu já sei como eu vou apartar esse povo do teu caminho, eu já sei o que eu vou fazer para tirar alguns aí do meio, Gideão, como o Senhor, apregou aí agora, Gideão, o pregador vai ser você, Gideão, diga para os medrosos e convardes que voltam, diga para os medrosos que pegam as suas coisas e voltam, diga para os convardes que voltam, a Bíblia Sagrada diz, que é nesta hora que começa a acontecer, uma separação, não vai convarde, não vai medroso, só vai valente, o valente fica e o convarde sai, o valente fica e o medroso sai, olha Deus separando e tirando, entenda meu querido irmão, que Deus trouxe hoje nesse culto, os valentes para vencer a batalha, Deus não trouxe qualquer um aqui não, Deus não trouxe qualquer um para receber esta palavra não, Deus trouxe os valentes, cadê os valentes de Deus, cadê? Cadê os valentes de Deus? Os convardes olhou para o tempo e disse, não vai dar, os convardes olhou para o cansaço e disse, não vai dar, os convardes olhou para tantas coisas e disse, eu não vou, mas os valentes olhou e disse, nem que eu chego na hora do amém, mas eu vou pisar lá, eu não vou quebrar minha campanha, nem que eu vou cansado, eu vou fadigado, eu vou chorando, eu vou no vale da humilhação, mas eu chego lá, cadê você que já chegou? Abre a boca para adorar! Aleluia! É chamado de bem-aventurado, Deus vai separar, e Deus vai olhar e vai dizer, os convardes não vão contigo, não, olha, os que estão com medo não vão contigo, porque não tem coisa pior do que você andar com pessoa medrosa, o medo dela implanta no seu coração, andar com pessoas medrosas, você pode ser o valente que for, o medo dela vai transparecer sobre você, e tu vai ficar com medo também, anda com o medroso, medroso vê todos os perigos em todos os lugares, vai no cemitério com o medroso fazer um velório, o medroso está de longe com medo do morto ressuscitar, ele começa a ver coisa onde não vê, vai dormir na casa de um medroso, o medroso acorda de noite e diz, quem é que está andando aí? Começa a passar medo para você, por isso que Deus separa o medroso do corajoso, porque o medroso tenta influenciar, ei, o corajoso, entenda meu filho, que o mal sempre quer vencer o bem, você está em uma disposição de vencer, vem alguém te dar uma palavra, é como se fosse uma pedra na tua cabeça, para te derrubar, por isso que Deus não vai permitir que qualquer um, sente do teu lado, ande com você, só vai andar com você quem fala a mesma língua, quem tem a mesma fé e a mesma coragem, porque tem alguém olhando e dizendo, não vai dar em nada, tem alguém olhando e está dizendo, é tempo perdido, Deus está dizendo, não é não, porque o que eu coloquei no teu coração, o que eu apresentei para você, está de pé, vou fazer na tua vida, e não tem capeta que pare na frente, ei, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, aleluias, não pregador eu vou, eu vou mostrar que vale a pena ser valente, eu vou tentar influenciar o medroso a ser valente, ei, o medroso que vai influenciar você por ser medroso, é, você está entendendo? não é você que vai influenciar o valente, não, o medroso influencia o valente a ser medroso também, o valente não vai conseguir influenciar não, porque pregador, porque o valente ele tem poucas coisas na memória, mas o medroso ele tem trezentas coisas para dizer, tudo coisa negativa, senta do lado de alguém que só pensa negativo, você vai dar duas palavras, ele vai dar trezentas palavras para você, é mentira ou é verdade? você vai dar uma palavra, ele vai blá 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 blá, fala mais do que o homem da cobra, sim ou não? e quando tu for ver, tu vai dizer, eu tenho que concordar com você, mas não é que tu está certo mesmo, e você está naquela coragem, você está naquela, olha Davi quando vai enfrentar o gigante, o gigante dá uma olhada e diz, ei, eu vou te matar, eu vou te destruir, olha quantas palavras, e Davi diz apenas uma palavra, Davi está dizendo, eu não estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para guerrear, eu não estou aqui para te atender, atendimento se faz em outro lugar, eu estou aqui para guerrear contra você, é isso que você tem que fazer, não tem que parar para ouvir o teu inimigo, já tem que agir, você já tem que fazer o conforme Deus está mandando, você fazer, não deixa eu ouvir, lembra quando Adão e Eva, só ouve a destruição, porque parou para ouvir, se Eva pisa na cabeça da serpente, juntamente com Adão, o negócio estava resolvido, mas ela vai parar para ouvir, lembra quando estava Sansão e Dalí, Sansão tinha oportunidade de vencer, mas não venceu, porque parava para ouvir, e quem para para ouvir, acaba cedendo, então vença de uma maneira diferente, como pregador, já vai para a guerra, meu querido irmão, não dê brecha para o inimigo não, entra na guerra, na oração, entra na batalha, no jejum, e prepara para levantar o troféu da vitória, Gideão, ele dá uma olhada e diz, eu não quero conversa, eu só quero que saia do meio do povo, os convardes, eu quero que saia do meio do povo, os medrosos, mas Gideão, não tem mais e nem menos, já se revele logo e pula fora, já se revele logo e sai, a Bíblia diz que começa a sair um atrás do outro, fica muita gente, Deus dá uma olhada, e diz Gideão, ainda tem muita gente contigo, ainda tem convarde que não se revelou, ainda tem medroso que não se revelou, mas não vai ficar em oculta os teus olhos, leva para beber água, porque lá irei separar, mostrarei quem vai e quem não vai, a Bíblia diz que Deus aprova, apenas 300, imagine quando Gideão aponta, e diz, vocês não estão aprovados, podem voltar, imagine voltar para trás, chegar na casa, e apresentar, tu não vai para a guerra, por que Jorge? não vou porque eu sou medroso, tu não vai para a guerra, porque Fermino, eu não vou porque eu sou convarde, imagine, a decepção, meu querido irmão, dessas pessoas que vivem assim, são pessoas decepcionadas, que querem decepcionar os valentes, mas não vai conseguir, levanta a tua cabeça, rapaz, levanta a tua cabeça, mulher, não deixa o diabo te parar, não deixa o diabo te calar, prova, todo mundo tem, mas a diferença que você tem, a presença de Deus, na tua vida, na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, aonde você vai, Cristo vai contigo, e está dizendo, eu não te deixo, eu não te deixo, eu não te largo, eu não te abandono, eu estou contigo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu estou contigo, aleluia, ou glórias, ou glórias, Gideão, Gideão, essas alturas, ele já não está mais nem com medo, ele já não está mais nem com varde, agora ele está corajoso, só que ele dá uma olhada e diz, Senhor, com trezentos, é com trezentos, Senhor, não tem como puxar mais uns mil, não, não, é trezentos, mas Senhor, Gideão, eu só preciso de trezentos, só para confundir a mente, dos seus inimigos, se eu quisesse vencer, só com você Gideão, eu venceria, se eu quisesse vencer Gideão, só com a tua sombra Gideão, eu venceria, se eu quisesse vencer Gideão, oh Gideão, só de você dobrar o joelho, levantar as mãos, eu sou o dono de tudo, eu mando em tudo, faço em tudo, Gideão, eu só quero trezentos Gideão, eu não preciso mais do que isso, eu não preciso, se fosse com cem, você vence, se for com cinco, você vence, se for com dez, você vence, não é o número Gideão, mas é porque eu estou fazendo parte da batalha, entenda que Deus está resumindo o número, para que Gideão possa entender, que é Deus que vai entrar na batalha, Deus está diminuindo o número, para mostrar que é Ele que vai resolver o problema, Deus está diminuindo o número, para poder mostrar e provar, peraí, tu está preocupado à toa, tu não entregou nas minhas mãos, agora descansa, porque quem vai fazer por ti sou eu, quem vai agir por ti sou eu, quem vai guerrear por você sou eu, quem vai trabalhar por você sou eu, mas Senhor, eu estou sozinho, não está, tem um batalhão do céu guerreando por você, ô pregador, mas é só trezento, tem um batalhão trabalhando por você, entenda que Deus, Ele tem o poder de entrar no coração do teu inimigo, Ele tem o poder de entrar no meio, ei meu filho, desta briga, desta contenda, dessas coisas que tem acontecido, que tem criado desânimo dentro de você, entenda que Deus, Ele tem as suas maneiras, se Deus quiser, neste momento ir lá, ferir de uma maneira que Ele quer e faz, porque Ele tem o poder, entenda que enquanto Ele não faz, Ele quer que você continue, confiante, perseverando, orando, buscando e genjoando, Deus olhou e disse Gideão, eu poderia com cem dar vitória para você, eu poderia com cinquenta dar vitória para você, mas eu vou levantar trezentos, só que trezentos não vai usar espada, trezentos não vai usar lança, trezentos não vai usar um armamento, não, 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 mas como que nós vamos entrar no território do inimigo, adorando, louvando, glorificando, e eu vou fazer o teu inimigo fugir de você, entenda Gideão, que eu quero colocar a buzina na boca do meu povo, eu quero colocar um cântaro na cabeça do meu povo, e dentro do cântaro vai ter uma tocha, vocês vão tocar a buzina, e quando tocar a buzina, que o inimigo ouvir, eles vão ter que fugir, é por isso que eu estou chamando você para glorificar a Deus, ei meu filho, o teu glória é o toque da buzina nesta noite, o teu aleluia é o toque da buzina nesta noite, o diabo está tentando tampar o ouvido, mas não dá, o glória termina aqui, começa lá, o glória começa ali, termina lá, é glória daqui, aleluia de lá, o diabo está tentando tampar o ouvido, mas não consegue, porque pregador, o glória já dominou esse lugar, o aleluia já dominou esse lugar, sai da frente Satanás, hoje é noite de vitória, aleluia, aleluia, Gideão, 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 aleluia, minha espada está contigo, Gideão, quando Deus fala que a espada está com ele, é porque Deus está dizendo a vitória está contigo, Gideão, Gideão não está entendendo nada, mas ele está obedecendo, tem crente que não obedece, porque não está entendendo, ele é difícil de entender, ele quer entender, ele quer fazer como é feito nas escolas, a matemática, mas por que que deu esse resultado, você não tem que olhar isso, você tem que obedecer o que Deus está propondo para você, você aqui é servo, o Senhor aqui é Deus, e se o Senhor fala, o servo obedece, para ter sucesso na vida, não é do jeito que você quer, não pregador, eu sou dono do meu nariz, Deus vai te colocar de lado, não pregador, é do meu jeito, Deus vai te colocar de lado, Deus está preparando, nesta noite, aquele que vai, e vai vencer, Deus não está separando, aquele que vai ficar em cima do muro, será que vai acontecer, porque o que mais tem, no século em que nós estamos vivendo, é a pessoa duvidosa, uma pessoa duvidosa, ele fica em cima do muro, ao mesmo tempo ele crê, ao mesmo tempo ele duvida, nada pode dar errado, porque se der errado, ele já faz biquinho para Deus, não quer mais dar glória a Deus, não quer dar mais aleluia, acaba se tornando crente mimado, o crente mimado, hoje vai virar crente de verdade, porque Deus não quer crente mimado, Deus quer crente de coragem, crente de coragem, aquele que está igual Débora, Débora dá uma olhada para Baraque, e diz, e aí Baraque, tu não vai? Então eu vou, porque se tu não pelejar, eu vou pelejar, só que em vez de você receber a honra, quem recebe a honra sou eu, em vez de você ser reconhecido, quem vai ser sou eu, em Baraque, nesse momento, olha e diz, calma Débora, porque pensando bem, eu também sairei nesta batalha, mas eu só vou se você for comigo, entenda rapaz, que está na hora, de você parar, de ficar fazendo crise com Deus, se você der glória, ele continua sendo Deus, e se você não der, ele continua sendo Deus, então quem precisa de Deus, é eu e você, para vencer as nossas crises, para vencer as nossas batalhas, para vencer os nossos desafios, para vencer o inferno, nós precisamos da presença, do grande eu sou, então que diminua eu, e cresça o Senhor, que diminua cada um de nós, e cresça o Senhor, aleluia, 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 Gideão, passa a conhecer, quem é Deus, Gideão, antes de ir para a batalha, ele chega na casa dele, e faz uma limpeza, peraí Senhor, eu não posso ir para a guerra, na incerteza, eu tenho que ir para a guerra, na certeza, porque conta a Bíblia, que Gideão, tinha dentro da casa dele, herança dos seus pais, sabe aquilo, que a pessoa, cria um amor, não, isso aqui, eu ganhei do meu avô, da minha avó, e não sei o que, Gideão, dá uma olhada, e diz, antes de eu ir, eu não posso ir para a batalha, com a presença de Deus, e deixar o altar de Baal, dentro da minha casa, não, porque quando eu voltar, alguém vai apresentar, e vai dizer, olha o que Baal te deu, e Baal não ajudou a fazer nada, e Baal só atrapalhou, Gideão deu uma olhada, e disse, Senhor, peraí Senhor, eu preciso ir lá em casa, e daqui a pouco eu volto, ó 300, fica aqui, não sai daqui não, eu quero falar para vocês também, olha, ei 300, vocês estão dividindo, é melhor vocês voltarem, para a casa, e dar uma reparada lá, dá uma reparada lá, mas como Gideão, vai lá dar uma reparada, porque eu vou reparar lá, eu lembrei, que lá dentro da minha casa, tem um altar de Baal, eu acendo vela para Baal, eu queimo incenso para Baal, eu levanto bezerro para Baal, e daí por diante, eu não posso continuar, na casa de Deus, servindo Baal, não, eu tenho que quebrar o altar de Baal, é do meu avô, não importa, quebra o altar de Baal, não é do meu tio, quebra o altar de Baal, não, mas eu ganhei do meu parente, quebra o altar de Baal, ei, tem pessoas amando mais as coisas da terra, do que o amor a Deus, é por isso que Deus não está deixando, o milagre chegar na tua vida, Baal está atrapalhando, quebra o altar hoje, vai para a guerra, rapaz, você já tem promessa, você já tem, o carimbo de Jeová, que ele é contigo, você já tem a certeza, que Deus não te abandonou, eu não estou entendendo, porque que você não tomou, uma decisão ainda, anda com Deus, e deixa Baal para lá, anda com Deus, e deixa Baal de lado, se entrega para Deus, e você vai ver, o que Deus te prometeu, vai cumprir, o que Deus te prometeu, ele vai fazer, o que Deus te prometeu, está de pé, e ele está dizendo, farei queira satanás ou não, eu vou agir, eu vou operar, eu vou trabalhar, quebra o altar de Baal, quebra, e vai para a guerra, que você não vai voltar derrotado, tu vai voltar vitorioso, porque a presença de Deus, será verdadeira, na tua casa, no teu lar, e no ambiente, é onde você vive, aleluia, aleluia, não pregador, mas é o sentimento, o sentimento, que você tem que ter agora, meu filho, é a certeza, que Deus não te abandonou, o sentimento, que você tem que ter agora, é a certeza, que Deus não virou as costas, para você, mas pregador, fulano vai saber, é bom que saiba mesmo, porque tu ficou 10 anos, com Baal, Baal não fez nada, por ti, tu ficou 20 anos, com Baal, Baal não fez nada, para ti, tu acendeu vela, tu fez tanto despacho, e nada mudou, na tua vida, tu veio cair, naquela igreja de crente, para Deus abrir, os teus olhos, e mostrar para ti, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, para tu sair do engano, saia desse engano, agora, quebra o altar de Baal, e saia daqui, hoje, decidido, eu vou para casa, e Baal não entra, eu vou para casa, quem entra na minha casa, é a presença de Deus, é a presença de Deus, é a presença de Deus, aleluia, aleluia, entenda, entenda, eu preciso da sua atenção, para você entender, nesta época, já estava contaminado, a terra, com adoração, a Baal, a Zera, a Asteresa, e daí por diante, era Deus para tudo, Deus, para unha encravada, já sei, a Zera, terra, plantar, já sei, a Asterose, era assim ou não era, Deus do sol, opa, já sei, entenda, que eles colocaram Deus, para tudo, para tudo, para o plástico, Deus, é igual hoje, vai casar, Zé Benedito, enterra o bicho no arroz, que vai casar, vai arrumar um problema, para você, se você não colocar Deus, já sei, dor de cabeça, fulano, e não sei o que lá, ciclano, Deus olhou e disse, ei, Gideão, não é assim que eu quero, não sei, mas é que o povo já acostumou, o povo precisa ter alguma coisa, visível, para crer, o povo não quer, ter um Deus invisível, não senhor, o povo quer um Deus visível, a Égideão, quer um povo, quer o povo, quer isso, então deixa o povo sofrer, nas mãos dos midianitas, que aí os midianitas, são visíveis, eu só quero ajudar o povo, se o povo não quer, me ajuda, eu vou ajudar quem quer, mas senhor, não tem como nós levantar, aqui um bezerrinho, não tem como nós levantar, alguma coisa aqui, que vai simbolizar o senhor, não, 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 porque eu vou trabalhar, de um jeito diferente, fala para o povo, que eu vou estar no meio deles, fala para o povo, que eles vão sentir, as minhas mãos, vão ver as minhas mãos, e amanhã, de manhã, eles vão ter resultado, que eu sou um Deus invisível, que trabalho, de uma maneira diferente, que os olhos não veem, mas a boca, vai testemunhar, que eu entrei no meio deles, para guerrear, entenda que você não precisa ver, o negócio é você testemunhar, ao amanhecer do dia, ao amanhecer do dia, já tem mal derrotado, já tem o inferno derrotado, já tem o cão derrotado, e tu vai estar com a bandeira, da vitória levantada, entenda que ao amanhecer do dia, já vai ter uma mudança, na história da tua vida, porque o Deus que você serve, os teus olhos não vê, mas o teu corpo, está sentindo, a presença forte dele, neste lugar, os teus olhos não vê, ele curando, mas vai sentir, que ele te curou, os teus olhos não vê, que ele está libertando, mas vai sentir, que a libertação chegou, os teus olhos não vê, mas a tua boca, vai testemunhar, não sei porquê, depois que eu pisei, naquela igreja, não quero mais droga, não quero mais bebida, não quero mais, ei, não, 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 agora eu quero é Deus, eu quero é Deus, o que é isso? Isso é o Deus do invisível, que os olhos não veem, mas ele está agindo, ele está operando, ele está trabalhando, Gideão não precisa ter algo visível, fala para o povo que eu sou, eu me importo que os verdadeiros adoradores, me adorem em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, aleluia, vocês tinham Deus visível, não fez nada por vocês, vocês tinham Deus visível, e não libertou vocês, vocês tinham Deus visível, e não ajudou vocês, agora comigo Gideão, é outra conversa, eu só quero que o povo faça o seguinte, quebrou o altar? Quebrou, não está dividido? Não está dividido, agora vai lá, toca a buzina, quebra o cântaro, eles não estão vendo nada acontecer, porque na mente deles, eu preciso ir para a guerra, eu tenho que levar o armamento, eu preciso ir para a guerra, eu tenho que levar a espada, eu preciso ir para a guerra, eu tenho que levar uma lança, e eles vão levar a buzina, olha aí, olha como Deus vai agir em prol da sua vida, você nunca viu, nunca viu, algo tão grande acontecer, igual vai acontecer a partir de hoje, na história de vida, que você está vivendo, você nunca provou, uma graça, tão grande, igual você vai provar, a partir de agora, você nunca viu, um milagre tão grande acontecer, a partir de agora, tu vai dizer, quem foi que agiu por mim, tu vai lembrar, foi a minha oração, que Deus ouviu, e Deus agiu por mim, porque na mente de muitos, eu preciso fazer alguma coisa visível, e Deus está dizendo, eu vou fazer em prol da tua vida, então dobra o joelho, dobra o joelho, orou, Deus está dizendo, já tocou a buzina, já quebrou o cântaro, quebrei, agora pode aguardar, porque tu vai ver, o que eu vou fazer no meio, do arraial dos teus inimigos, eles estão tocando a buzina, quebrando o cântaro, a tocha está subindo, a Bíblia diz que houve, uma confusão no meio, dos midianitas, que eles começam, um matar o outro, um começa a fugir de um lado, outro começa a fugir do outro, e alguém vai anunciar, dizendo, Gideão, eu não sei o que está acontecendo, no arraial, dos midianitas, eu estou vendo eles fugindo, eu estou vendo, uma tremenda confusão, que eles estão fugindo, pode ficar tranquilo, que os teus inimigos, vão fugir de você, não vai querer, nem ouvir, falar do teu nome mais, não vai querer, nem mais saber, quem é tu, porque, vai fugir do teu caminho, não vão ficar mais, no teu caminho, nem na tua memória, vai mudar até de calçada, a partir de agora, quando olhar para você, vai ver Deus, agindo por você, quando olhar para você, vai ter lembrança, não mexa com a menina, dos olhos de Deus, ai daquele, que se levantou, contra ti, ai daquele, que cercou a tua casa, ai daquele, que tentou se levantar, contra a tua vida, pode ficar tranquilo, meu irmão, porque hoje, é noite, de tocar a buzina, para o teu inimigo, ouvir, buzina, vai dizer, eu estou vivo, buzina, vai dizer, eu não perdi a guerra, buzina, vai dizer, eu não desisti, buzina, vai dizer, eu estou aqui, pode ficar tranquilo, queira os teus inimigos, vai ter que ver, o agir de Deus, eu já estou vendo, Deus vai bagunçar, o território do inferno, Deus vai bagunçar, o território do inimigo, o inimigo, vai ficar confundido, quanto mais, acende vela, mais Deus te abençoa, quanto mais, faz amarração, mais Deus te abençoa, quanto mais, trabalha na encruzilhada, mais Deus te abençoa, quanto mais, o inferno se levanta, mais abençoado, tu vai ficar, Deus vai bagunçar, a cozinha do cão hoje, Deus vai bagunçar, o inferno hoje, só para tu entender, que operando, Deus, ninguém, 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 ninguém pode impedir, ô glórias, ô glórias, ô glórias, eu estou sentindo ele aqui, eu estou sentindo ele aqui, ele vai fazer maravilha, na tua vida hoje, o teu inimigo, já está de mudança, o teu inimigo, já está de mudança, vai mudar de barco, você não vai ficar, vai mudar de barco, tu vai ficar, ei, o teu inimigo, vai fugir de você, ele não vai ficar, no mesmo ambiente, que você está não, porque você incomoda, por que que incomoda, porque tem a presença, de Deus, tem a comunhão, de Deus, tem a graça, de Deus, e está tocando a buzina, não se caloa, toca para o teu inimigo, ouvir, dá o teu glória, para o teu inimigo, ouvir, dá o teu aleluia, para o teu inimigo, ouvir, dá uma rajada, de línguas estranhas, para o teu inimigo, ouvir, vai ter que fugir, vai ter que fugir, vai ter que dar, o grito de derrota, hoje, vai ter que, desaparecendo, o teu caminho, tu vai levantar, a bandeira, da vitória, já está decretado, pelo céu, e não tem, quem revoga, já está decretado, por Deus, oh glória, fica em pé, fica em pé, a hora já não dá mais, se deixar, eu vou até as cinco da manhã, eu estou com sede, de falar de Deus, eu estou com sede, de pregar, a palavra de Deus, se deixar, eu vou até amanhecer, o dia, se deixar, eu vou continuar, aleluia, levanta esta mão, que Deus te deu, levanta, levanta Gideão, oh glória, vê se do teu lado, tem um Gideão, se tiver um medroso, já está pulando fora, se tiver um convarde, já está pulando fora, porque não, não combina, não combina, valente com medroso, não combina, não combina, medroso com valente, não, 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 não combina, não dá certo, não, não, pregador, eu vou e falei, não, não adianta, meu filho, não adianta, não adianta, você hoje, foi escolhido, por Deus, como valente, levanta esta mão, que Deus te deu, levanta, valente, levanta, levanta valente, que está aí do outro lado, me acompanhando, no rádio, me ouvindo, levanta tua mão e valente, tua vontade era estar aqui, ainda dá tempo de tu correr para cá, porque a meia noite em ponto, começa de novo, as 23 horas, começa de novo, e vai até as 5 da manhã, quem tem sede, que nem eu, corre para cá, porque aqui alimenta, corre para cá, porque aqui tem água da vida, vem, levanta tua mão para Deus, levanta, levanta, levanta tuas mãos para Deus, levanta, o mais alto que você pode levantar, levanta, porque Deus vai chacoalhar tudo agora, Deus vai entrar no território do teu inimigo, enquanto tu vai adorar a ele agora, tu está ferido, mas está adorando, está machucado, mas está adorando, está malhando o trigo, no lugar errado, estão todo mundo dizendo, está no lugar errado, e Deus está dizendo, está no lugar certo, está todo mundo dizendo, não pode malhar o trigo, aí Deus está dizendo, pode, porque eu te encontrei, nesta situação que tu está, e vai ficar na tua memória, foi malhando o trigo, que eu encontrei com Deus, foi malhando o trigo, que eu tive uma experiência com Deus, levanta tuas mãos para Deus, levanta, o vento balançou, meu barco em alto mar, o medo me cercou, mas, me afogar, e aí, mas então eu clamei, o que? ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui, vai lá, o medo, e aí, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar, levanta a sua mão e declara, vai lá, bem bonito, o medo, canta, canta, Jesus de Nazaré, vai lá, se o vento me cercar, ou se o vento, soprar, seu nome eu clama, vai lá, Rio de Janeiro, ele me, levanta a sua mão e declara, não temo mais, Jesus de Nazaré, se o medo, vai lá, e aí, ele me socou, mais uma vez, vai lá, não temo mais, no meu, vai lá, se o medo me cercar, ou se o vento sofrer, seu nome eu clamarei, ele me, começa dando glória, 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 começa dando glória, 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 abre a boca e clama agora, abre a boca e ora agora, abre a boca e clama agora, clama, Senhor meu Deus e meu Pai, é agora a hora do Teu mover, é agora a hora de Deus agir por você, é agora a hora de Deus estender as mãos, e mudar o cenário que você está vivendo, abre a Tua boca, fala com Deus do jeito que você sabe, se expressa a Tua dor para Ele, expressa meu filho, se expressa dizendo Senhor, olha para mim Senhor, olha para a minha casa, olha para a minha família, olha Senhor agora, olha para a vida do doente, para a vida daqueles que estão sedentos, vamos lá, batalhão da fé, é como o profeta, cheio de fé e cheio de coragem, meu Deus, o Senhor cura, o Senhor transforma, o Senhor liberta, meu Deus, atende a oração, é, da Tua igreja que ora, atende a oração do Teu povo que clama, nós estamos clamando ao Deus verdadeiro, você já quebrou o altar de Baal, para chegar aqui, você já fez uma limpeza na Tua vida, na Tua casa, para chegar até aqui, deixa a mão de Deus atuar agora, deixa a mão de Deus trabalhar na Tua vida agora, deixa a mão de Deus trabalhar, a Lamasturi anda lá para a Calabasteia, vem trabalhar Senhor, vem pelejar Senhor, vem cicatrizar as feridas Senhor, vem cuidar do Teu povo meu Pai, vem atender a oração daquele que clama, vem atender a oração daquele que pede, vem atender a oração Senhor, é agora meu filho, é a hora de clamar, é agora a hora de pedir, clama, clama, Tu não vai perder para o diabo, Tu não vai perder para Satanás, clama, Tu não vai perder para o inferno, não, 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 clama, meu Deus é agora, a hora do Senhor entrar em ação, é agora a hora do Senhor, repreender a fúria do vento, repreender a força de Satanás, meu Pai, ora e canta a Labasturi, anda lá para a Calabasteia, é agora, clama meu irmão, clama, clama que eu já estou vendo Deus bagunçando o inferno, clama que eu já estou vendo o inferno batendo em retirada, clama que eu já estou vendo o Espírito de Deus, trabalha na vida daquele que clama, trabalha na vida daquele que ora, trabalha na vida daquele que pede, Ramasturi, anda lá para a Calabasturi, anda lá para a Calabasteia, os demônios já estão desesperados, já tem demônios gritando no inferno, já tem, já tem, clama que é noite da tua libertação, clama que é noite do teu milagre, é noite do romper, rompe as muralhas agora, vem Senhor, vem Senhor, cuidar deste povo que é os teus filhos, ó meu Pai, vem cuidar desta nação Senhor, olha esta alma se humilhando perante Ti, olha este povo se humilhando perante Ti, olha a tua igreja se humilhando perante Ti, derrama da tua Shekinah, derrama da tua graça, a Lamasturi, a Lamasturi, a Lamasturi, a Lamasturi, a Lamasturi, a Lamasturi, derrama meu Pai, é agora a hora do Senhor atuar, é agora a hora do Senhor atender, é agora a hora do Senhor manifestar o teu poder, vem a Senhora, cuidar daqueles que estão, em aflições meu Pai, ela já chorou, ela já orou meu Pai, ela está em uma guerra travada meu Pai, é filho doente, é o filho preso, é a esposa, é o esposo do meu Pai, é uma alma sedenta por Ti, se sentir vontade de chorar, chora, se sentir vontade de orar, põe para fora agora, porque Ele precisa te curar, Ele precisa te sarar, Ele precisa mudar o cenário que você está vivendo, só tem uma maneira de mudar, oh meu Pai, a tua presença, é o convite que nós estamos fazendo, vem Senhor, vem Senhor agora, vem Senhor e age, vem Senhor e cure, vem Senhor e liberta, vem Senhor e transforme, vem Senhor, agora na vida daquele que clama, na vida daquele que pede, expulsa o mal, sai, sai da casa, sai da família, sai da mente, sai do coração, vai expulsando meus irmãos, expulsa, 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 sai, 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 sai do caminho desta mulher, sai do caminho deste homem, sai daí, espírito do inferno, eu te repreendo, demônio que fala, para se suicidar, demônio que fala, no sentimento, para matar, demônio que fala, no sentimento, para fazer justiça, com as próprias mãos, eu te repreendo agora, saia, saia, sai, eu quero orar aqui agora, por 112 pessoas, o Senhor está dizendo, os teus inimigos, já caíram por terra, agora é hora de ver, o agir do Senhor, naquele lugar, o Senhor está me dizendo, a batalha, já está vencida, pelo poder do sangue, cadê tu, com a mão levantada, levanta a mão, e sai do teu lugar, e vem correndo aqui, vem correndo aqui, 53 pessoas, eu vejo Deus, desfazendo, um trabalho, de magia negra, que foi feita, muita inveja, vindo contra a tua vida, o diabo, querendo frustrar, os teus sonhos, e os teus projetos, mas a partir de hoje, o diabo, já deu o grito, no inferno, de derrotado, e tu vai dar o grito, de vitória na terra, cadê tu, levanta a tua mão lá, levanta a tua mão ali, levanta a tua mão, vem, vem correndo, o Espírito de Deus, me revela, 83 pessoas, Deus está dizendo, não dê ouvido, aos teus inimigos, o querer deles, é que você desista, mas ouça a voz de Deus, falando contigo, que a ordem é para machar, Deus está fazendo, uma vira volta, na história da tua vida, cadê tu, com a mão levantada, levanta e vem, levanta e vem, levanta e vem, levanta e vem, são 23 pessoas aqui, Deus vai fazer a diferença, em todas as áreas da tua, porque o Senhor está dizendo, não adiantou o diabo levantar, o diabo queria te ferir, o diabo queria te envergonhar, envergonhado vai ficar o inferno, porque tu é mais do que vitorioso, cadê tu, com a mão levantada, levantou lá, levantou aqui, levantou ali, levantou lá, vem correndo aqui, 33 pessoas, Deus me mostra uma amarração, o Senhor está dizendo, eu estou quebrando, todas as amarrações do diabo, você disse, Senhor não é possível, a minha vida, não pode continuar, do jeito que está, hoje o diabo, cai fora do teu caminho, e tu sai daqui, testemunhando, que Cristo te honrou, levantou a mão, 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 o Espírito de Deus, me revela, 28 pessoas, grande é o livramento, que Deus está te concedendo, o diabo, já repousou, no coração, de uma pessoa, o diabo, já falou, na mente, daquela pessoa, mas não adiantou, porque o Senhor, colocou os anjos, dele, para acampar, ao seu redor, Deus está dizendo, fica tranquilo, porque tudo, que foi preparado, contra ti, já caiu por terra, tudo, que foi armado, ei, o laço, se quebrou, e você escapou, cadê? Levanta a tua mão aqui, levanta a tua mão ali, levanta a mão lá, levanta a mão, levanta a mão lá, levanta a mão, vem correndo aqui, eu quero orar por nove pessoas, sentir, não vai sentir mais, uma dor muito forte, uma pressão, dentro da tua cabeça, você disse, Deus, eu não aguento mais, eu vou para os médicos, no médico, ia constatar, uma enfermidade, incurável, antes de ir para o médico, Jesus te trouxe, para o hospital, de grande porte, é onde tem um médico, que te cura, cadê tu, com a mão levantada, levantou, levantou, levantou ali, levantou ali, levantou lá, cadê o glória? São treze pessoas, que eu estou vendo Jesus, visitando a tua casa, Deus está dizendo, visita a tua casa, e visita aquela vida, vou tirar o coração de pedra, e vou colocar um coração de carne, tu vai ver a obra, que eu vou fazer, por intermédio da tua oração, cadê tu, com a mão levantada, levantou lá, levantou aqui, levantou ali, levantou, cadê o glória? O Espírito de Deus, me revela, são três pessoas, que vai testemunhar, um parente seu, que está dentro, de um presídio, Deus está me mostrando, o diabo, armando um laço, para ele lá dentro, e a tua chegada, que Deus fechou, a sepultura para ele, levantou a mão aqui, levantou a mão aqui, e levantou a mão, e cadê o glória, do Rio de Janeiro, 74 pessoas, vai sentir a diferença, dentro da tua casa, a partir de agora, eu estou vendo Deus, entrando lá, e levantando a bandeira da paz, você não tinha paz, para dormir, não tinha paz, tendo aqui, agora vai ter, porque o cão, foi varrido de lá, cadê tu com a mão, ei calabaz, levanta a mão aqui, levanta a mão lá, levanta a mão ali, o Espírito de Deus, me revela nove pessoas, um demônio, chamado Espírito da Enfermidade, ele vem tentando, contra a tua saúde, esta semana, foi uma semana, de dores para você, mas pode ficar tranquilo, porque o sangue, do Cordeiro de Deus, já derrotou o bicho, já, tu vai sair daqui, sem febre, vai sair daqui, sem dor, e vai dizer, não sei o que aconteceu, sumiu tudo, tudo o que eu estava sentindo, cadê tu, cadê, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, e começa dando glória, 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 clama a Deus, agora começa dando glória, 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 clama que Deus, agora vai tocar, clama, porque agora Deus, vai agir, Senhor meu Deus, e meu Pai, clama pelo teu milagre, meu irmão, clama pela tua cura, clama pela resposta, de Deus, clama, Senhor meu Deus, e meu Pai, é diante deste povo, que o Senhor está mostrando, esse mal caindo por terra, meu Pai, esta vizinha, que vem lutando, contra a vida, desta família, este homem, que vem lutando, contra a vida, desta família, joga por terra, as artimanhas, de Satanás, trabalha meu Pai, na vida daquele que clama, trabalha meu Pai, na vida daquele que pede, trabalha Senhor, agora, o inimigo não pode mais prevalecer, clama meu irmão, clama, eu já estou vendo Jesus, libertando, 97 pessoas aqui, meu Deus, liberta a Senhora, liberta esta casa, liberta esta família, liberta este homem, meu Pai, liberta esta mulher, que clama, traz a libertação, para esta vida, traz a libertação, para esta casa, traz a libertação, para este lar, meu Pai, tuas mãos, é poderosa, para fazer, tuas mãos, é poderosa, para agir, tuas mãos, é poderosa, para libertar, entra nesta guerra, meu irmão, clama, clama, porque Cristo, uma resposta, para ti agora, meu Deus, o mal, não pode resistir, o inferno, não pode resistir, é agora, meu Pai, a hora, da bandeira, da vitória, ser levantada, é agora, meu Pai, a hora, do Senhor, mover a tuas mãos, é agora, meu Deus, a hora, é da muralha, cair Senhor, Deus, trabalha, meu Pai, é na fé, no coração, é, cai fora daí, Satanás, desapareça daí, espírito da maldade, clama, meu irmão, clama, clama, clama que Jesus, já está fechando, a sepultura, clama que Jesus, já está trabalhando, é, liberta, meu Deus, é de uma vez, por toda, traz a libertação, para esta casa, traz a libertação, para esta vida, traz a libertação, para este lar, liberta este jovem, meu Pai, clama, meu irmão, olha os demônios, já estão caindo, traz meu Pai, libertação agora, sai das pernas dela, Satanás, sai das pernas dele, inchaça o maligno, desapareça, de uma vez, por toda, o meu Deus, te repreende, agora, o meu Deus, te arranca, daí, agora, o meu Deus, te tira, daí, agora, sai, de uma vez, por toda, expulsa, sai, 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 meu Deus, honra, Senhor, trabalha, meu Pai, na casa, daquele que clama, trabalha, Senhor, diante deste povo, meu Pai, traz um milagre, para a vida, desta mulher, traz um milagre, para a casa dela, eu repreendo, agora, meu Pai, esta enfermidade, que o diabo, vinha colocando, espírito do mal, não adianta, pode pegar, toda a tua bagagem, se estremece, Satanás, pega toda a tua bagagem, os trabalhos, que foram feitos, nas encruzilhadas, pode pegar, toda a tua bagagem, desapareça, pode dar o teu grito, de derrota agora, o nome dela, escrito dentro, daquela encruzilhada, o nome dela, dentro daquele, daquele trabalho, que foi consagrado, para ti, sai do estômago dela, Satanás, ânsia de vômito, vai vomitar, a obreira, vai colocar para fora, o trabalho de magia negra, olha os demônios, caindo aí, olha os demônios, caindo aí, diga, queima ele, olha os demônios, caindo aí, sai de uma vez por toda, liberta meu pai, esta vida, transforma pelo poder, da tua palavra, liberta meu Deus, agora, eu te repreendo, espírito do inferno, sai de uma vez por toda, segura a obreira, segura que já está aí, olha o diabo aí, diga, queima ele, sai do caminho dele, Satanás, sai da casa, sai da mente, espírito de lucifé, tudo que você planejou, o meu Deus, já te encontrou aí, pega toda a tua bagagem, sai, expulsa meus irmãos, sai, 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 sai todo o mal agora, sai toda a opressão maligna agora, sai do caminho dela, sai da casa dela, segura a obreira, sai da mente dela, segura a obreira, segura a obreira, sai da mente dela, legião do inferno, espírito do mal, olha os demônios, desesperados, diga, queima ele, diga, queima ele, sai, sai, 54 pessoas, levando o milagre, para uma pessoa da tua família, o senhor está dizendo, eu chego antes da enfermidade se agravar, cadê tu, levanta a mão aqui, levanta a mão ali, levanta as mãos, já tem o milagre, como que é o seu nome, meu irmão? De onde? Eu sou de Campo Grande, Campo Grande, qual foi o milagre? Eu disse para o senhor que, quando eu tinha 19 anos, eu conheci uma menina, tinha 18, era um italiano, e desse dia, eu entrei nas drogas, na cocaína e na bebida, nunca mais me reformei, hoje eu tenho 45 anos, e desse dia para cá, minha vida foi só derrota, a cocaína e a bebida, a cocaína e a bebida, e uma vez, eu estava bebendo lá na central, uma pessoa me convidou, para vir aqui, me deu o folheto, e era o senhor na sexta-feira, que eu viesse que minha filha ia mudar, estava desempenhado, eu estava morando na rua, eu abandonei para minha mãe, meu pai, todo mundo, o que aconteceu? Dali, um senhor determinou, porta desaberta a mudança, pegou um envelope, só tinha 5 reais, que eu encercava na rua, as pessoas, para beber, para usar droga, aí eu peguei o cinco que eu tinha, botei no envelope, dei na hora, e eu fui para casa, nesse dia para lá, eu fui na limpeza, aqui na cidade, e fiz entrevista, que eu estava temendo, porque eu usei, todo mundo usei cocaína, larguei a cocaína, larguei a bebida, eu fiz os exames, eu falei, senhor, meus exames, para entrar na empresa, não acuse que eu uso droga, não acuse que eu uso bebida, não deu em nada, aí, a secretária me ligou, está aqui para o senhor, vou voltar para o senhor, que a secretária me ligou, da empresa, está aqui, a secretária falando, a secretária falando, a secretária falando, boa noite, o senhor começa a trabalhar, bota bem aqui, para a secretária falar, a secretária falando da empresa, Deus igreja, glorifica Deus igreja, Deus abriu a porta para você, morava na rua, usava drogas, e agora liberto das drogas, meu Deus, já vai começar a trabalhar, microfone na boca do irmão, meu filho, ajuda nós, eu falei com o amigo, já aluguei, um barraco, um com o companheiro, com tudo dentro, briso todo, fiado, quem morava na rua, agora já tem um lugar para morar, e liberto das drogas, quem te libertou das drogas, meu irmão, quem abriu a porta, ele está vivo, o Deus, Deus é a outra vida, pode bater palma e dar glória, para Jesus, meus irmãos, levanta as mãos de vocês, depois nós vamos ouvir mais, isso é milagre, irmão, você abriu o microfone, começa a fazer fila, isso é uma igreja de milagres, isso não, isso é um pedacinho do céu, aqui não é uma igreja qualquer, quem vem para uma igreja, para mudar de vida, é essa, aqui não é lugar de tentativa, não, aqui é um pedacinho do céu, levanta a sua mão para receber, parece que não está acontecendo, mas está uma batalha, Deus está vencendo a batalha, e dando vitória para você, eu estou ouvindo barulho de guerras, Deus guerreando, e está dizendo, sai fora Satanás, cai fora, porque a vitória chegou, tem oito pessoas aqui, oito pessoas, o Senhor está dizendo, hoje é dia de vitória, na vida daquele jovem, você já chorou, já orou, você fez, ei, Deus está dizendo, pode descansar, porque a vitória é tão desejada, o Senhor já entregou, levanta a mão aqui, levanta a mão ali, levanta a mão ali, o Espírito de Deus, está me dando uma revelação, são sete pessoas, Deus lhe mostra um trabalho, que foi consagrado a um demônio, e foi colocado dentro do seu estômago, por intermédio de um alimento, que você se alimentou, o Senhor está me dizendo, aonde você vai, esse demônio acompanha você, e para saber que é com você, há quinze dias atrás, de quinze dias para cá, você vem sofrendo constantemente, com ânsia de vômito, cadê tu com a mão levantada, levanta a tua mão, porque Deus vai jogar esse mal, para fora agora, levanta esta mão, ora por ela aí, ora por ele aqui irmãos, obreiros, por gentileza, ora por essas vidas, ora por aquele jovem, vem cá jovem, deixa eu pôr a mão na tua cabeça, já está começando a sentir, ora por ele aí irmão, ora por ele aí, que já está sentindo ânsia de vômito, é um demônio que vinha lutando, a de trás aí irmão, isso, ora por ela, ora por ela, olha aí, o bicho já caiu ali, já caiu outro aqui, põe para fora, é para vomitar, é para vomitar, é para vomitar, vai vomitar agora, todo mal agora, todo mal tem que sair, pelo poder do sangue, segura obreiro, segura aí obreiro, segura aí ó, segura aí obreiro, segura aí obreiro, já está aí ó, já está aí ó, vomita, olha aí, já está vomitando aqui ó, olha aí, a marquia do diabo aqui ó, você nunca viu isso, você vai ver agora, olha o diabo saindo pela boca aqui ó, cadê o microfone aqui, o irmão até correu com o microfone, está com medo irmão, cuidado, Deus está dizendo para os convardos voltar, Deus está dizendo para os medros embora, olha aí, que coisa terrível, o microfone aqui irmão, olha aí, põe o microfone perto aí meu irmão, para quem está em casa ouvir, olha o outro vomitando lá, olha o outro vomitando ali, é a marquia do diabo saindo, diga queima ele, diga queima ele, o bicho tem que ir embora, tem ou não tem a igreja, levanta a mão, diga sai, diga amém jovem, diga amém jovem, diga amém, diga amém, deixa eu falar com ele aqui, deixa eu falar com ele, deixa eu falar com ele, ô Jesus, ajuda os obreiros Senhor, me dá graça, juntamente com eles, ajuda Senhor, como que é o seu nome, não entendi, Fabrício, o que está acontecendo contigo Fabrício? 15 dias, ânsia de vômito, rapaz, tu é um bom samaritano, você está vendo quem que está amarrando sua vida para viver nessa situação? ela falou, isso aí não é, não que tem gente, tem rapaz, quando está com uma mulher grávida, passa mal também, aí tu, tu achou que era porque a mulher estava grávida, e tu viu que era o bicho, olha aí, olha aí, então isso aí não é negócio da gravidez, e tu viu que era demônio, você viu que era demônio, sua vida está liberta a partir de hoje, vem cá, Senhor, põe as tuas mãos na vida deste jovem, liberta ele, pelo poder do teu sangue, sai em nome de Jesus, levanta as mãos de vocês para Jesus, levanta que a hora já não dá mais, levanta e diga, Senhor Jesus, com mais fé diga, Senhor Jesus, eu entrego agora, a minha vida, para o Senhor, salva a minha alma, liberta, e transforma, pelo poder, da tua palavra, Senhor, honra a minha fé, porque eu quero, a partir de agora, viver, uma vida nova, começa dando glória, 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 Senhor, entrega, meu Deus, salvação, para essas vidas, entrega, meu Deus, libertação, para essas casas, Senhor, transforma, meu Deus, a vida de cada um, pelo poder, da tua palavra, meu Deus, salva os que estão nos ouvindo, os que estão em casa, os que estão nos acompanhando, neste momento, meu Pai, da graça, meu Deus, e da honra, Senhor, transforma, pelo poder, da tua palavra, em nome de Jesus, pode bater palma, e da glória, liga para Jesus, pode louvar a Deus, Deus abençoe ouvintes, Deus abençoe estúdio, volto com vocês, às 23 horas, na grande vigília, fica ligado, porque tem mais, permaneça aqui, não sai daqui, levanta para Deus o seu voto,